Bem, pessoal, vamos começar a ver algumas funções específicas, algumas funções especiais que existem no Smeth Studio. Então a primeira função que a gente vai ver é uma função muito importante, é bem interessante, é a função Solver. A gente pode encontrar aqui, clicando no fx, que é a função de x, então vai abrir uma janela em que a gente vai ver as diversas funções que existem, eu acredito que eu já tenha mostrado isso em outros vídeos. Aqui na categoria Tudo, a gente vai procurar a função Solver. Então aqui tem diversas funções, aqui temos a função Solver, Solver2 e Solver4. Eu até falei Solver, mas é Solver. Solver2 e Solver4 é resolver. Então a gente pode clicar aqui e aí vai ter a explicação dessa função. Então tem dois parâmetros, a gente vai entrar com a expressão e entrar com a variável. E aí ele vai nos devolver as raízes dessa equação, as raízes reais dessa equação. E também nós temos o Solver4, que nós temos quatro argumentos. Então nós vamos entrar com a expressão, com a variável e com dois números que vão ser, na verdade, os intervalos onde a gente vai encontrar as raízes dessa equação. A gente também pode usar a digitação. Então a gente vai digitando aqui, ele vai no menu instantâneo, vai mostrando para a gente as funções. Então vamos começar com o Solver2. Ele vai exigir que nós tenhamos dois parâmetros. Então como é que se usa essa função? Vamos usar, fazer uma expressão aqui, uma expressão fácil. E aí vocês testem com outras expressões. Menos 4. Então nós temos aqui uma equação do segundo grau, incompleta, com x² menos 4. E nós vamos dizer para o Solver que a variável é o x. Então ele tem que nos mostrar o x. Então o dano igual, ele vai nos dar duas raízes, porque tem duas raízes reais nessa equação. Então ele nos forneceu um vetor, em que nós temos o menos 2 e o 2, que são raízes dessa equação. E se não houvesse raiz, o que acontece? Vamos testar então esse Solver2 com a equação em que não há raiz. Por exemplo, essa equação aqui. Não há raízes reais, nós estamos trabalhando sempre no campo dos reais. Então ele aqui nos mostra que não há raízes reais dessa equação. Então é bem simples. Então vocês testem com outras funções, verifiquem as complicações que vão acontecer, os erros. E aí vão evoluindo no programa. Agora vamos ver o Solver com 4 argumentos. Então podemos digitar, como eu falei. Vão aparecer aqui as duas opções do Solver e outras equações aqui também, outras funções também. Vamos para o Solver4. O Solver4, ele vai precisar de 4 argumentos. Então o primeiro argumento, aí eu vou usar uma outra função aqui, do seno, para a gente ilustrar. Ele vai precisar de um argumento, uma função também. E nós vamos ter que dizer também qual é a variável dessa equação. Então seno de x, a variável é x. A diferença é que agora a gente vai poder estabelecer um intervalo. Então por exemplo, menos 7, 7. Por exemplo, é um número qualquer. Nesse caso, ele vai nos apresentar todas as raízes dessa equação no intervalo entre menos 7 e 7. Está aí. Só para uma comparação, vamos usar essa função Solver, também com seno. Só que com duas, somente duas, com os dois argumentos. Então a mesma coisa, seno de x. Vou colocar aqui. E x. E ele nos responde com mais algumas expressões. Mais alguns valores. Porque aqui a gente não restringiu o intervalo. Como o seno de x é uma função periódica, ele vai ter várias vezes, raízes, várias vezes zeros da função. Então por isso que ele nos mostra esses resultados todos. Bem, espero que esse vídeo é curto mesmo. Eu vou tentar fazer outros vídeos curtos com algumas outras funções. E espero que tenham gostado. E a gente... Vamos tentando fazer outros vídeos por aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.